Sabe quando você tem um sonho muito gostoso e você não quer acordar? É o que eu sentia jogando. Pronto, vamos jogar. Treino começa às 10 horas. Uma hora tem outro treino. Quatro horas tem outro. Seis horas tem outro. Outro tô fazendo uma palestra, outro tô fazendo uma reunião. Aí eu tô fazendo uma viagem internacional, aí eu tô no campeonato. Eu não me lembro de ter tirado férias em seis anos. Tem pouca gente, né? Da minha cor e tal, preto. Chegar num evento e ter só eu de pessoa trans. Eu decidi aposentar e parar porque não ia conseguir. Eu tenho ataques de ansiedade, assim, sabe? Era eu e mais 50 homens no campeonato. A energia de competir, nossa, é muito bom ganhar uma partida. Você precisa saber o que você quer pro resto da sua vida, porque ser pro player não vai ser. E a vida, eu não posso viver mais? Claro que você pode, depois as obrigações. Tchau. Obrigado.